O Saber Direito desta semana é sobre direito aduaneiro, jurisdição e tributação. Apresenta a jurisdição aduaneira, despacho aduaneiro na importação, imposto de importação, IPI e ICMS na importação e regimes aduaneiros. A professora é a advogada Tatiana Escaranello, especialista em direito marítimo, portuário e aduaneiro e em direito tributário. Agora, no Saber Direito. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de direito aduaneiro comigo, Tatiana Escaranello. Hoje nós vamos estudar o IPI vinculado às importações e o ICMS vinculado às importações. Nós temos muita jurisprudência em relação a esses dois tributos, também aduaneiros, até porque, no caso, estamos aqui estudando direito aduaneiro e não direito tributário. É muito importante que vocês tenham em mente que é uma disciplina autônoma. Então, vejam, quando eu falo IPI na importação, eu não estou falando do IPI que incide em relação à industrialização de determinados produtos em território brasileiro. Não, eu estou falando do IPI que incide na importação, ou seja, quando a mercadoria, ela é industrializada no exterior e ela vende navio. Então, nesse caso, nós temos a incidência do IPI na importação. A mesma coisa em relação ao ICMS. O ICMS é na importação. Não, não estou falando do ICMS que incide aqui na circulação de mercadorias e prestação de serviços, aqui nessa questão de transporte intermunicipal, por exemplo, no território pátrio. Não, eu estou falando do ICMS na importação. Então, vejam, não é ICMS em importação, é ICMS na importação o termo correto. Tanto que o professor Paulo de Barros Carvalho também nos traz esse termo. E o professor Roque Antônio Carrasa, no seu livro sobre ICMS. Então, muito cuidado com esses termos. É importante que vocês tenham essa distinção já bem delimitada em mente para que possam estudar os tributos que eu acabei de mencionar. Lógico, nós vamos ter que adentrar em alguns aspectos do imposto de importação ainda para que possamos ter esse comparativo entre o IPI e o ICMS. Como, no caso, o valor aduaneiro. Eu venho falando para vocês dessa questão da valoração aduaneira, que é indispensável. Por quê? Porque é a base de cálculo de praticamente todos os tributos no comércio internacional. Só o imposto de exportação que não tem a base de cálculo como valor aduaneiro. Então, o imposto de exportação não vai incidir no valor aduaneiro. Ok? Então, muito cuidado com essa ressalva. Só que praticamente todos os tributos incidentes no comércio internacional, os tributos aduaneiros, terão a base de cálculo que é, no caso, o valor aduaneiro. Então, vejam, o IPI, ele é um tributo que também será instituído pela União. Mas o ICMS, ele é instituído pela União? É da competência do ente federal? Não. É da competência dos entes estaduais. Tanto que nós temos, inclusive, uma lei complementar, a lei Kandir, que dispõe acerca dos principais pontos sobre o ICMS. Que, apesar de ser um tributo, um imposto do ente estadual, que é competência de cada ente estadual instituir em seu respectivo ICMS, nós temos que o ICMS, ele tem um caráter nacional. Tanto que, há essa preocupação em relação à guerra fiscal. Nossa, aquele Estado, ele diminuiu, no caso, a base de cálculo. E aí, isso é uma isenção? Ele pode fazer isso através de uma lei sem a discussão por parte do CONFAS? E, no caso, proveniente dessa discussão, um convênio? Que, aquele Estado, irá, no caso, assinar um protocolo determinando a sua anuência em relação ao convênio do ICMS? Então, muito cuidado com isso. Em relação à tributação internacional, o ICMS, de fato, nós temos algumas peculiaridades em relação ao regime aduaneiro especial drawback. Quando que será isento de ICMS? Quando haverá suspensão do tributo estadual no ICMS em relação ao drawback? Então, pessoal, cuidado. O drawback é um regime aduaneiro que nós vamos ver na última aula para finalizar esse nosso curso, mas significa algo que vai e volta, né? Só que a doutrina e a jurisprudência pátria, principalmente o STF, utilizam o termo drawback. Então, não é porque nós ficarmos, vejam, traduzindo esse termo. É o termo utilizado mundialmente, diferentemente dos termos em latim, em dúbio pro réu, né? Então, lá do direito penal. Na dúvida, nós vamos absorver o réu. Então, muito cuidado com esses termos. É algo que eu tenho que trazer aqui para vocês como uma consideração. Muito bem. Então, vamos estudar agora o IPI. Vamos, depois de exaurido o conteúdo do IPI, estudar o ICMS. Vamos agora para o nosso material, para os nossos artigos do regulamento aduaneiro e as nossas jurisprudências em destaque. Pois bem, pessoal, em relação ao IPI, nós temos a previsão no artigo 153, inciso 4, da Constituição Federal de 88. Então, o artigo 153, inciso 4, nos traz que é competência da União, conforme eu já falei, instituir o IPI. E também de cobrar esse tributo aduaneiro, IPI vinculado à importação, que é objeto de estudo dessa aula. Nós também temos a nossa Lei 4.502, de 64, que dispõe acerca do IPI. Além do artigo 46 do Código Tributário Nacional. Ambos mencionam sobre o fato gerador do imposto sobre produtos industrializados. E também nós temos o Decreto 7.212, de 2010, que é o regulamento do IPI. Então, nós temos uma farta legislação, inclusive legislação mais específica, que é o regulamento do IPI, dispondo sobre esse tributo aduaneiro, o IPI na importação. Algo que é importante para todo o aspecto do IPI, seja IPI na importação ou seja o IPI em relação a produtos industrializados no território brasileiro, é a questão do princípio da seletividade. Na Constituição Federal, de 88, nós temos que o IPI, ele deve observar a seletividade. Então, se aquele produto, ele for mais essencial do que o outro produto, nós teremos uma diferença de alíquotas do IPI. Então, o legislador, ele tem que observar, ah, aquele produto, ele é mais indispensável para a sobrevivência humana do que aquele. Então, haverá uma tributação menor em face daquele outro produto. Por isso, o princípio da seletividade, ele deve ser observado em relação ao IPI. Agora, quando nós falamos em relação ao SMS, só para aproveitarmos o gancho, essa questão do princípio da seletividade é uma faculdade dos entes da federação. Por quê? Eles podem observar. Então, os estados, quando forem editar suas respectivas legislações sobre SMS, irão poder, ó, observar o seguinte. Ah, para este produto, alíquota é tanto. Para aquele outro produto, é tanto. Algo que, né, nos traz uma certa dificuldade de entender qual que é o critério que os entes da federação adotam. Por que que determinado estado adota uma alíquota de 16% de SMS para os medicamentos? E por que que para outro estado, a alíquota é de 10%? Então, é algo essencial para a nossa vida. Nós precisamos de medicamentos, né, para a saúde, para tratamento, enfim. Então, é algo que nós precisamos ter uma maior, né, um maior carinho por parte do legislador estadual. Tentar observar mais esse princípio da seletividade em relação ao SMS. Mas, conforme eu falei para vocês, trata-se de uma faculdade do ente da federação que vai editar uma lei sobre o SMS em seu respectivo estado. Então, muito cuidado com isso. Em relação ao IPI, nós temos um dever por parte do legislador. Em relação ao SMS, é uma faculdade. E ambos os tributos aduaneiros, princípio da seletividade, que um deve observar e o outro é uma faculdade, mas ambos devem observar o princípio da não cumulatividade. Então, nós vamos ter aquela cadeia em relação ao contribuinte do SMS e do IPI, que vai sendo compensada em relação ao que aquele primeiro contribuinte arrecadou e vai se compensando em relação à cadeia até chegar no consumidor final. Então, são tributos não cumulativos. Lógico, devem observar o princípio do não confisco também. Até porque nós não podemos ter alíquotas exorbitantes de determinado tributo. Mas, de acordo com o que o STF entende em relação ao princípio do não confisco, devemos observar a questão da carga tributária de cada ente. Então, se aquele ente, ele possui tributos com uma carga, com uma alíquota muito elevada, nós teremos um confisco, algo que é vedado. Mas, acaso os tributos possuam alíquotas menores, nós não teremos essa questão do confisco da propriedade. Até porque, lembrando que o artigo 3º do CTL, mostras que o tributo não é uma sanção, mas sim é uma prestação compulsória pecuniária. Então, você deve pagar a partir de um valor, em pecúnia, em dinheiro, em regra. Mas, não é um ato ilícito que demanda uma sanção. Por isso que nós não podemos utilizar o tributo como confisco da propriedade. Muito importante. E o princípio da anterioridade nonagesimal? Em relação ao IPI, pessoal, nós temos que o IPI, ele deve observar o princípio da anterioridade mitigada, nonagesimal ou da noventena. O que significa isso? Significa que o IPI, quando ele tiver suas alíquotas majoradas, no caso, se hoje houver a majoração de uma alíquota do IPI para determinado produto, somente após de 90 dias, a partir da edição daquela lei, que nós poderemos ter a cobrança daquele IPI em relação àquela alíquota que foi estipulada. Então, necessariamente, deve-se observar o princípio da noventena. Agora, em relação ao princípio da anterioridade anual, nós não precisamos observar em relação ao IPI. Só que, diferentemente do imposto de importação e do imposto de exportação, que podem ser cobrados de imediato, conforme eu expliquei para vocês em aula passada, inclusive dando um caso concreto quanto à questão da importação de determinado produto chinês, que, ao entrar ao território aduaneiro, já sofrerá a tributação da nova alíquota do imposto de importação, o IPI não. Então, se há edição de uma lei hoje, a partir de 90 dias contados daquela data, quando houve a edição da lei, que nós poderemos ter a cobrança do IPI de acordo com aquela nova alíquota. Então, muito cuidado com isso. Nós temos que observar o princípio da noventena nesse caso. Mas, anterioridade anual, não. Muito cuidado em relação ao IPI. Ok, pessoal? Pois bem, vamos voltar ao nosso material. Qual que é o fato gerador do IPI? Voltando aos cinco critérios que o professor Paulo de Barros Carvalho nos trouxe. Então, nós temos aqui o critério material, que é o verbo mais o complemento. Qual que é produzir, industrializar algo, no caso, uma mercadoria? Temporal. O IPI vinculado à importação, na data da ocorrência do fato gerador, que é o desembaraço aduaneiro. Ok? Mas, em relação ao critério espacial, que é o local eleito pelo legislador para ocorrência, nós também temos essa questão do território nacional. No IPI, no caso, importação. Então, muito cuidado, porque nós temos essa diferença, essa distinção. Até porque o artigo 238 do regulamento aduaneiro nos traz que incide em caso de extravio também e não incide no caso de avaria. Mas, vejam que o desbaraço aduaneiro é o fato gerador do IPI. Então, na mesma sistemática, em relação ao imposto de importação, quando eu respondi à última questão da aula passada, nós temos o fato gerador no desembaraço aduaneiro. E, se verificado que houve um extravio daquela carga, nós teremos a tributação do imposto de importação e do IPI. Ok? Mas, lembrando que se for a caso de, no caso, de um produto a granel, vejam, farinha, no caso, farinha de trigo, os grãos de trigo, que são comercializados a granel, nós teremos que se aquele total de volume extraviado não ultrapassar 1% do volume total, nós teremos, no caso, uma não incidência do imposto de importação e não do IPI. Então, não haverá incidência nesse caso. Mas, se ultrapassar o 1%, haverá sim, conforme expliquei para vocês na aula de imposto de importação. E o caso de avaria? Lembrem-se daquele container que trouxe aquela maquinaria lá da China. Pois bem, então, aquele conjunto de máquinas para que eu empregue no meu acervo industrial. E aí, aquelas máquinas vieram avariadas. Elas sofreram uma modificação no transporte. Por quê? Elas foram avariadas, elas foram lesadas. Então, nesse caso, nós não teremos a incidência do IPI. Assim como não haverá incidência do imposto de importação. Ok? Também, nós temos no caso do fato gerador, de acordo com o artigo 238 do Regulamento Adaneiro, a partir do vencimento do prazo de permanência em recinto alfandegado, antes de aplicada a pena de perdimento. No mesmo caso, que concerne em relação ao imposto de importação. Ok? Muito cuidado com isso, pessoal. É de suma importância que vocês saibam, em relação ao fato gerador, quando que ocorre em relação ao direito adaneiro, em relação ao IPI na importação, que é totalmente diferente em relação ao IPI em território pátrio. Pois bem, na questão do critério espacial, que eu já falei, que é, no caso, vejam, quando a mercadoria, ela vem para o território adaneiro, que são as repartições alfandegárias do país, que são eleitas como o território pertinente para tal. Mas, vejam, é a consequência, quando nós temos os critérios de consequência, que é o pessoal, o critério pessoal, quem que é o sujeito passivo? Quem que é o sujeito ativo do IPI? E, também, o critério quantitativo. Qual que é a base de cálculo? Qual que é a alíquota atribuída ao IPI? Nós temos uma semelhança em relação ao imposto de importação. Ok? Então, as alíquotas, também, do IPI, irão observar aquela nomenclatura comum do Mercosul, aquela classificação, e nós temos uma TIP, que é a tabela do IPI. E, a partir dessa classificação, na nomenclatura comum do Mercosul, nós vamos verificar qual que será a alíquota que incidirá em relação àquele determinado produto, àquela determinada mercadoria. Ok? Então, muito cuidado com esses critérios, lembrando sempre dessa classificação do Paulo de Barros Carvalho, que é clássica, que é muito cobrada em concurso, lembrando sempre que é a hipótese que traz os critérios material, temporal, espacial, e, no caso, a consequência, critério pessoal e também quantitativo. Pois bem, feitas essas considerações, vamos agora chamar a primeira questãozinha da nossa aula de IPI vinculada à importação e a CMS vinculada à importação. Eu queria saber se existe a cobrança de impostos de produtos industrializados na importação de veículo automotor por pessoa física. Ótima essa pergunta que a Luna fez. Incide IPI na importação de veículo por parte de pessoa natural? Pois bem, nós temos um julgado recente da jurisprudência que diz que incide sim. Então, não importa se aquele que está importando o produto é uma pessoa jurídica, que vai revender como se fosse uma concessionária de veículos, revendendo aquele automóvel ou uma pessoa natural. Então, nós temos que a jurisprudência, ela compreende que há sim a incidência por ocasião do fato gerador desembarate o doaneiro. Então, nós temos que a jurisprudência modificou o seu entendimento. Antes, tanto o STJ quanto o STF entendiam que não haveria, no caso, a incidência do IPI nessa situação. Em relação ao SMS, já fazendo o gancho que eu vou voltar mais à frente durante a nossa aula, quanto a essa questão da incidência ou não por ocasião do desembarácio do doaneiro, quando ocorrer a importação de determinado produto por pessoa natural, nós também temos o entendimento que há incidência do SMS. Seja por parte de uma pessoa jurídica que é contribuinte habitual do SMS, ou uma pessoa física, que não é uma contribuinte habitual. Até porque nós tivemos a modificação da Constituição Federal por meio de uma PEC e alterando o entendimento de que incide o SMS nesse caso, mesmo que o produto seja importado por pessoa física, que não seja um contribuinte habitual do imposto. Nesse mesmo sentir, a jurisprudência entende que há incidência do IPI. Então, muito cuidado, a jurisprudência, ela está cada vez mais explorando esses aspectos quanto à incidência do IPI e quanto à incidência do SMS por ocasião de importação de produtos por parte de pessoas naturais. Ok? Muito cuidado com isso. Pois bem, nós também temos uma jurisprudência que ainda não tem um sentir exato, ou seja, não há um entendimento muito concreto por parte dos tribunais superiores. É em questão da incidência do IPI, de acordo com o que o CTN nos traz, quando há a importação e por ocasião do fato gerador de desembaraço aduaneiro, nós teremos a incidência do IPI. Tudo bem, mas imagina, eu trouxe aquele produto da China, ocorreu o fato gerador e eu vou revender aquele produto. Muito bem. Então, aconteceu o fato gerador desembaraço aduaneiro do IPI. Naquele momento, houve a incidência do IPI. Pois bem, eu paguei. E aí, eu peguei aquele produto e guardei na minha loja. Guardei e coloquei para venda. Pois bem, então, é um produto industrializado. E, daqui a pouco, o indivíduo vai lá e vai comprar aquele meu produto que eu importei. E aí, haverá incidência do IPI também nesse momento? Pois é, pessoal. Ora o STJ entende que sim, ora o STJ entende que não. E nós temos, né, essa questão de cada turma do STJ entender de uma maneira. Então, antes, o STJ entendia que não haveria incidência do IPI nesse caso. Por quê? Já foi cobrado o IPI por ocasião do desembaraço aduaneiro. Mas, lembrem-se, nós estamos falando, nesse caso, do desembaraço aduaneiro, do IPI na importação. Nós temos um outro IPI nesse fato gerador da saída do estabelecimento comercial do produto industrializado. E aí, o STJ modificou a jurisprudência e falou, não, nós temos no Código Tributário Nacional esses dois fatos geradores. Tanto, na ocasião do desembaraço aduaneiro, que é o fato gerador do IPI na importação, quanto, em relação à saída daquele produto industrializado do estabelecimento comercial. mas, percebam, é o mesmo produto. Então, houve essa mudança da jurisprudência, mas, ainda há certos conflitos, tanto que o Procurador-Geral da República, ele defende que há essa incidência do IPI na saída do estabelecimento comercial. E, particularmente, é uma posição que eu também defendo. Por quê? Vejam, nós temos que o IPI na importação, ele incide sobre o valor aduaneiro. Lembrando sobre o que eu falei sobre a questão do imposto de importação e o valor aduaneiro quanto à capatazia. Há momentos distintos. Então, o valor aduaneiro do IPI na importação é distinto em relação ao IPI que ocorre no fato gerador da saída daquele produto industrializado que foi importado também do estabelecimento comercial. Enquanto que no IPI na importação nós temos o valor aduaneiro que consiste no valor do produto fabricado lá na China mais o frete mais o seguro contratado mais a taxa CISCOMEX mais todas as despesas de embarque e desembarque em relação ao momento que aquela carga que aquela mercadoria está vindo para o Brasil ou seja, está ocorrendo a importação. Então, tudo isso vai compor a base de cálculo vai compor o valor aduaneiro e os tributos incidentes nessa importação. Nós temos inclusive as contribuições e no caso o PIS-PASEP com fins vinculados à importação adicional de frete e renovação da marinha mercante. Então, percebam há um outro momento e no momento que aquela carga que aquela mercadoria ela é desembarcada que ela é importada de fato porque houve o despacho aduaneiro e o desembarasso aduaneiro e ela é entregue ao importador nós vamos ter um outro momento. Então, nós vamos ter um valor agregado. Percebam, aqui já é uma outra base de cálculo. Nós não estamos falando neste caso em valor aduaneiro porque já foi tributado mas tem um valor agregado e lembrem-se que nós estamos falando de um tributo que ele não é cumulativo. Olha só a jogada da Procuradoria-Geral da República. Então, vejam, aqui nós vamos ter na base de cálculo do IPI que incide neste caso no território brasileiro quando ele sai do estabelecimento comercial nós vamos ter o valor da capatazia incluído. Por quê? É a despesa em relação à movimentação da mercadoria que foi desembarcada até determinado local do porto. E depois nós vamos ter os tributos incidentes no caso os tributos realmente tributos do direito tributário e não os tributos aduaneiros. Então, vamos ter o SMS comum como eu estou aqui denominando para não fazer essa certa confusão em relação a vocês. Nós vamos ter as outras contribuições. Então, nós vamos ter os tributos comuns do direito tributário compondo essa base de cálculo. Nós vamos ter o valor do frete de transporte no território nacional que é diferente do frete em relação à importação. Nós vamos ter o valor do seguro aqui no território nacional durante o transporte. Imagina que eu quero pegar aquela mercadoria e levar essa mercadoria até São Pedro que é uma cidadezinha pequenininha lá no interior de São Paulo onde eu nasci. Pois bem, aí eu pego aquela mercadoria de Santos viaja mais de 200 quilômetros aí nós temos o valor do frete nós temos o valor do seguro nós temos o valor das despesas então é outro valor é outra base de cálculo do IPI e lá em São Pedro eu vou vender aquela mercadoria então nós temos um fato gerador naquele momento que é distinto. Então percebam a partir desse caso concreto que a jurisprudência ainda não está tão delimitada porque entendimentos de turma a gente nunca pode levar muito em consideração nós temos que verificar que há momentos distintos há o momento do tributo aduaneiro IPI vinculado à importação e há o momento do tributo IPI que é do território nacional portanto muito cuidado jurisprudência sempre é cobrada em concurso e nós precisamos sempre ficar atentos né senhores advogados meus colegas voltando aqui para o material em relação ao IPI vamos lá já falei para vocês dos critérios de acordo com o professor Paulo de Barros Carvalho mas nós precisamos agora entender o que é uma industrialização o que é uma industrialização de fato como que ocorre a industrialização de determinado produto vejam o regulamento do IPI traz que industrialização é qualquer operação que modifique a natureza o funcionamento o acabamento a apresentação ou a finalidade do produto ou aperfeiçoamento para o consumo então percebam que são vários verbos qualquer operação que modifique a natureza o funcionamento o acabamento então modificar alterar nós temos essa questão e vários complementos então muito cuidado com isso e os contribuintes do IPI percebam o IPI nós temos no caso o importador IPI vinculado na importação pois bem então aquele que vai importar por ocasião do fato gerador desembaraço aduaneiro vai ser o contribuinte principal ok então o importador o fato gerador ele nos traz qual que será a legislação aplicável a legislação aplicável é sempre no momento do fato gerador então muito cuidado com isso e os responsáveis nós temos o transportador no caso de extravio da carga ok assim como em relação ao imposto de importação e também temos o depositário ok então importante vocês saberem que estes responsáveis eles também irão responder pelo pagamento do IPI em relação a questão do extravio lembrando que em questão de avaria não haverá incidência e os responsáveis solidários nós temos que será responsável solidário junto com o importador o adquirente da mercadoria de procedência estrangeira no caso de importação realizada por sua conta e ordem por intermediário de pessoa jurídica importadora então cuidado pessoal muito cuidado com isso pois bem vamos chamar agora a nossa outra questãozinha que é formulada por um de nossos alunos eu queria saber se o IPI sempre fará parte da base de cálculo do ICMS essa questão é muito importante porque a jurisprudência ela também já entendeu de diversas formas em relação a isso pois bem então lembrando sobre a base de cálculo do IPI nós temos que a base de cálculo do IPI ela será composta pelo valor do produto industrializado no estrangeiro isso no IPI importação ok mais o frete mais o seguro mais os tributos incidentes ok muito importante na importação a taxa Syscomex ok então essa é a base de cálculo que é o valor aduaneiro lógico nós temos o IPI por dentro nós temos falando de um tributo que ele também próprio compõe a sua própria base de cálculo agora em relação ao IPI na base de cálculo do SMS gente essa questão do SMS ela é importante e vamos fazer um gancho aqui com o nosso tema SMS na importação pois bem o SMS também é um tributo que tem que é composto é composto pelo seu próprio tributo então a sua base de cálculo a base de cálculo do SMS é composta pelo próprio tributo então vejam nós temos SMS por dentro e também nós temos o IPI participando dessa base de cálculo do SMS só que nós temos na Constituição Federal de que quando o IPI e o SMS eles compuserem no caso a mesma o mesmo fato gerador nós tivemos elementos semelhantes não poderá o IPI compor a base de cálculo do SMS e no caso uma importação uma atividade melhor dizendo realizada entre contribuintes pois bem então se forem contribuintes tanto do SMS quanto do IPI e vejam aquele fato gerador for o mesmo para ambos os tributos nós não podemos ter o IPI compondo a base de cálculo do SMS de acordo com o que traz a Constituição Federal de 88 mas nesse caso do SMS na importação nós estamos falando de uma atividade realizada entre um contribuinte que é o importador mas quem está exportando não é contribuinte por que? A Constituição Federal de 88 nos traz em relação a questão do exportador que ele não é o contribuinte do tributo mas sim é aquele que importa então percebam nós temos que o fato gerador ele determina quem vai ser o sujeito passivo daquele tributo é o importador e não é o exportador então o exportador ele não vai pagar o tributo SMS mas sim aquele que realiza o fato gerador aquele que importa o bem e que é desembaraçado por parte do despacho doaneiro no caso da importação de determinado produto então nós não estamos falando de uma atividade entre contribuintes por força de que o exportador ele não é contribuinte do SMS ele não é contribuinte do IPI logo sempre o IPI vai compor a base de cálculo do SMS e importação muito cuidado com essa pegadinha esse tema ele é totalmente específico é um tema caro que nós falamos em relação ao concurso público porque poucos sabem nessa questão nessa jogadinha do SMS vinculado à importação SMS na importação e o IPI importação por isso tenha atenção em relação ao SMS na importação em relação às provas de concurso público pois bem voltando aqui para o nosso material então quanto à base de cálculo do IPI já falei para vocês sobre essa questão e a alíquota pessoal ela também nós temos a questão de alíquota ad valorem ou específica assim como em relação ao imposto de importação mas conforme eu falei para vocês nós vamos verificar a nomenclatura comum do Mercosul e a sua classificação na TIP lembrando que em relação ao imposto de importação é na TEC ok agora o STF também em 2014 ele trouxe uma decisão para nós em relação à base de cálculo voltando um pouquinho o que ele trouxe que é inconstitucional incluir descontos incondicionais na base de cálculo do IPI o que são esses descontos incondicionais imagina eu vou lá em determinado comércio e quero comprar determinado produto e ele me dá um desconto só porque eu quero comprar o produto eu não pedi o desconto eu não vou ter que comprar um outro produto para ganhar um desconto progressivo então eu estou falando aqui de um desconto incondicional eu não fiz nada para merecer o desconto eu apenas entrei no comércio nesse caso pessoal nós não podemos ter esse valor de desconto incondicional na base de cálculo do IPI agora quando eu falo de um desconto condicional você tem que comprar tanto para ganhar desconto tal você tem que comprar aquilo para ganhar determinado desconto determinada porcentagem de desconto aí nós estamos falando de um desconto condicional que vai compor a base de cálculo do IPI muito cuidado com isso pois bem agora vamos começar a estudar o SMS importação conforme o que eu já falei para vocês o SMS importação é diferente do SMS comum por quê? nós vamos ter algumas peculiaridades principalmente em relação a base de cálculo que vocês já verificaram que o IPI vai compor a base de cálculo do SMS importação do SMS na importação pois bem em relação ao princípio da seletividade conforme já explanei para vocês antes de entrarmos nesse tema novo ele é uma faculdade então a seletividade é uma faculdade doente que vai editar a sua lei em relação ao SMS então se o estado de Minas Gerais quiser atribuir uma alíquota mais acessível uma alíquota mais generosa para o SMS quanto a sua incidência em fármacos ele pode agora se ele quiser aumentar a alíquota não tem problema porque é uma faculdade doente então oente ele pode escolher qual produto que é essencial para a vida humana qual que é o produto que tem que ter menos tributação então é importante que nós saibamos que há essa faculdade prevista na Constituição Federal de 88 e o princípio da não comum atividade conforme que já expliquei também em relação ao IPI nós temos previsto em relação ao SMS o artigo 155 parágrafos segundo e quinto da Constituição Federal de 88 e a nossa lei candi que é uma lei complementar a número 87 de 96 importante que pessoal vocês saibam que de acordo com o artigo 146 da Constituição Federal de 88 nós precisamos de uma lei complementar para dispor de normas gerais em relação aos tributos então essa lei candir ela é uma lei complementar por força de dispositivo previsto na Constituição Federal de 88 não é uma invenção da União então é uma norma geral que dispõe sobre aspectos do SMS que deve ser observada em relação a todos os estados da federação então o estado de São Paulo quando ele for editar uma norma sobre SMS no seu estado deverá observar a lei candir pois bem o parágrafo segundo do inciso nono da nossa Constituição Federal de 88 do artigo 155 nos trouxe incidirá sobre a entrada de bem ou de mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica vejam o que eu expliquei para vocês em relação ao IPI ainda que não seja contribuinte habitual do imposto qualquer que seja sua finalidade ou seja você adquiriu aquele produto para o seu consumo ou para vender no comércio assim como sobre o serviço prestado no exterior cabendo o imposto do estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento destinatário da mercadoria bem o serviço interessante porque imagina eu importei um produto eu moro aqui em Brasília então estou aqui no Distrito Federal só que aqui não tem porto né pessoal então o que necessariamente eu preciso de Santos porto de Santos maior porto da América Latina então aquele produto ele vai vir vai chegar no porto de Santos vai sofrer despacho aduaneiro desembaraço aduaneiro e vai vir para Brasília pois bem o SMS na importação tem como fato gerador o desembaraço aduaneiro então é ali naquele momento que inclusive para que haja entrega da mercadoria para o importador que deverá ser demonstrado né que aquele SMS ele foi pago é condição para entrega da mercadoria para o importador e não para ocorrência do fato gerador lembrando que para ocorrência do fato gerador é condição pagamento do adicional de frete de renovação da marinha mercante mas para entrega da mercadoria é condição de que haja comprovação do pagamento do SMS acaso haja suspensão né como ocorre em relação ao drawback suspensão nós temos tudo bem é só demonstrar que houve né no caso alguma norma que concedeu essa suspensão do pagamento do SMS é interessante que em relação a isso dessa questão de comprovação a autoridade aduaneira que é a receita federal do Brasil ela não pode entrar no mérito o que que significa no momento que ela vai verificar se houve o pagamento do SMS ou se há um caso em que é possível a suspensão do tributo ela só vai olhar ah tá de acordo com a lei tal mas ela não pode discutir ela não pode entrar no mérito não você tem que pagar o SMS para aquele estado não não pode ela só vai observar critérios formais tanto que tem um julgado muito interessante cuja relatoria é da ministra Carmen Lúcia de quem eu tenho um profundo carinho né que é a presidente aqui do STF que ela fala sobre essa questão que a autoridade aduaneira ela não pode adentrar ao mérito ok então muito cuidado com isso interessante porque nesse parágrafo segundo inciso nono apesar do desembaraço aduaneiro ocorrendo em Santos não caberá ao estado de São Paulo o SMS pago mas sim caberá ao estado de destino da mercadoria onde está o estabelecimento do adquirente do importador então seria muito injusto falar olha o valor do SMS arrecadado cabe ao local do porto onde foi desembaraçada a mercadoria então o estado de São Paulo ia ser um dos maiores arrecadadores de SMS do país por causa disso SMS na importação porque Santos tem uma movimentação tremenda diariamente então os outros estados não teriam no caso receita derivada proveniente da arrecadação do SMS na importação então por isso por justiça social e para garantir também esse pacto federativo e não ocorrer uma guerra fiscal propriamente dita entre os estados nós temos que esse inciso nono ele é bem colocado na Constituição Federal de 88 outra questão que nós temos aqui em relação a jurisprudência é quanto ao leasing internacional imagine eu sou uma companhia aérea sou dona de uma companhia aérea olha que chique né aqui no Brasil e eu quero importar aeronaves francesas de uma produtora francesa ok e aí o que acontece eu vou importar através do leasing internacional de um contrato de leasing que é o leasing operacional por que? eu não vou comprar aquela aeronave porque a minha finalidade é sempre renovar a minha frota de aeronaves eu não quero ficar com uma aeronave velha isso vai espantar os meus clientes tá então eu firmo um contrato de leasing operacional falo pra produtora da aeronave olha eu quero determinada aeronave então vamos fazer um contrato de leasing vai haver a importação vai se de imposto de importação conforme já expliquei pra vocês na aula passada mas não vai haver a transferência da titularidade daquela aeronave pra mim porque fim do prazo estipulado no contrato de leasing eu vou devolver aquela aeronave então aquela aeronave vai voltar pra produtora vai voltar pra aquela industrial ou seja pra aquele naquele no caso a indústria que fabricou aquela aeronave que eu trouxe a título de leasing internacional de leasing operacional então não há uma aquisição propriamente dita no ato no caso da assinatura do contrato de leasing eu não disse olha eu quero pra mim ok então não é essa a intenção então não há uma circulação não há uma incidência do sms porque o sms é um imposto incidente sobre a circulação de mercadorias olha o fato gerador caracterizando a transferência de titularidade de um proprietário para o adquirente então na ocasião do fato gerador né que seria o desembaraço aduaneiro no sms na importação não houve uma circulação então não há incidência do sms importação nesse caso eu trouxe aqui alguns conceitos dos mais renomados doutrinadores de direito tributário geraldo otaliba por exemplo ele fala que circular significa para o direito mudar de titular então não houve uma mudança de titular Hugo de Brito Machado fala que operações relativas à circulação de mercadorias são quaisquer atos ou negócios independentemente da natureza jurídica de cada um deles que implicam a circulação de mercadorias vale dizer que implica mudança da propriedade de mercadorias então a partir do exposto o stf entendeu no sentido de que o sms não incidirá quando o bem não tiver sido importado para integrar o ativo fixo da empresa por exemplo havendo possibilidade de ser devolvida ao final do contrato que é o leasing operacional entretanto se ao final do prazo do prazo pactuado no contrato de leasing operacional aquele que importou a aeronave fala olha não quero mais esse contrato de leasing renovado e eu quero ficar com a aeronave ela vai ser minha aí nesse caso nós teremos o fato gerador do sms na importação muito bem pessoal vamos lá vamos a mais uma questãozinha aqui de algum aluno que realmente deve ter estudado a matéria para formular tantas questões complexas que eu estou me deparando aqui durante a nossa gravação vamos lá o desembarasso aduaneiro tem relação com o pagamento do sms essa pergunta ela é importante porque ela remete a aula de despacho aduaneiro então a nossa segunda aula é muito bom que vocês sempre tenham este conceito do que é o despacho aduaneiro do que é o desembaracho aduaneiro para compreenderem o fato gerador dos tributos realmente nós temos que no momento do desembaracho aduaneiro conforme eu falei para vocês deve haver a comprovação do pagamento do adicional de frete inovação da marinha mercante então é requisito quando o produto ele vem do estrangeiro através das vias marítimas ok mas em relação ao pagamento do sms não o sms ele deve ser comprovado se houve o pagamento desse tributo ou se está suspenso de acordo com determinada legislação no ato da entrega da mercadoria ao importador por isso é um ato posterior ao desembarasso aduaneiro ok muito cuidado com isso ótima pergunta é uma questãozinha sempre cobrada em prova principalmente para auditor e analista da receita federal do brasil que é uma questãozinha armadilha muito cuidado com a banca que vai realizar o seu certame pois bem pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse bloco que eu abordei os principais aspectos do ipi na importação e do sms na importação lembrem-se que são tributos aduaneiros são distintos possuem a base de cálculo o valor aduaneiro diferentemente em relação ao ipi comum do direito tributário e do sms comum então façam essa distinção porque eu tenho certeza que a partir dessa delimitação vocês irão entender tudo sobre tributação aduaneira aguardo vocês no próximo bloco até mais ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também